Caramba, só ladrão profissional Agora eu vou fazer o seguinte Essa varinha que eu estou pescando aqui Ela é bem mole Isso tem me atrapalhado na hora da fisgada Vou passar para uma outra vara agora Para ver se surte efeito Para carretilho Vamos desmontar ela ali Vamos ver o que a gente consegue pegar Olha aí galera Só trocar de vara e começou a entrar Olha aí Peixe pedrinho Então assim, realmente a ação da vara faz diferença Vou ter uma vara um pouco mais rápida Já ficou a primeira Aê Sassan É essa maior É essa maior um ladrãozinho gente pra vocês verem como faz a diferença a ação da vara eu tava com uma vara mais mole mais lenta e não estava conseguido pegar peguei apenas uma essa aqui já fez uma grande diferença em curto espaço de tempo já peguei quatro peixes porque ela tem uma ação mais rápida então peixe mordeu a gente puxa e rapidamente já tem ação na boca do peixe então fica a dica aí pra vocês terem uma idéia de quanto faz diferença a ação da vara